Um cantinho para relaxar, curtir, se divertir, brincar um pouquinho? Que tal um sítio? Esse é o lugar escolhido por eles, os almiguinhos, os goldens, o encontro de goldens no sítio? É isso mesmo, vem comigo para conhecer essa farra dessa cachorrada. Essa é a Amora que não está medindo esforços para brincar, né gente? Afinal de contas, já se sentiu em casa. E os peixinhos na água e ela, sem medo algum, já entrou para brincar com eles. Bom, e nesse encontro de goldens eu conheci aqui os pais da Amora, Roberta e Juan. Quando a Amora chegou na vida de vocês, Roberta? A Amora chegou na nossa vida com 60 dias, mais ou menos. Ela chegou no finalzinho ali da pandemia, no esfriar da pandemia. Foi o ano passado, foi em agosto do ano passado. Então ela veio justamente nesse momento mesmo de pandemia. Então eu acho que ter vivido esse momento da pandemia foi o crucial, assim, para ela ter chegado até mesmo com essa missão, assim, com esse frescor, vamos colocar assim. É quase que uma terapia diária, né? Ter um cachorro em casa que traz alegria e a gente já pôde ver aqui que ela brincou na água. É realmente uma criança se divertindo, né Juan? Ah, sim. É realmente só quem tem um cachorro em casa, um golden, sabe a alegria que traz. E é diferente um golden? É, eu acho que é, porque assim, eu cresci tendo em casa pinche, que é muito menorzinho, é todo mais frágilzinho, né? Um cachorro de dentro de casa, por mais que brinque, não é um cachorro que gosta tanto de nadar, por exemplo. Igual a Amora é um cachorro que gosta muito de trilha, muito de nadar, muito de natureza. E dentro de casa eles são muito amorosos, então ela está sempre junto com a gente. Eu acho que assim, é aquela magia que o golden tem. Todo mundo fala que é diferente, realmente é. E para um encontro de goldens acontecer, precisa de um organizador apaixonado por golden. E esse é o Guilherme, organizador aqui desse evento, desse encontro. Guilherme, como é que surgiu a ideia de fazer esse encontro para goldens? Esse evento, na verdade, já tem sido cobrado pelo pessoal lá do clube, que a gente tem da raça, né? Já tem um tempo a gente ficou meio parado dos rolês, das aventuras, por causa da pandemia, né? E desde que flexibilizou mais as opções da pandemia, o pessoal já tem cobrado a gente para poder realizar um encontro e tal. É a primeira vez, na verdade, que a gente está fazendo um encontro num lugar mais fechado, um final de semana, para os cachorros ficarem mais à vontade. E estamos aqui, realizando ele, né? Dessa primeira vez, é o primeiro encontrão que a gente está fazendo, calo aberto, assim, fechado. E existem regras, então. E quais são as regras principais aqui para participar desse encontro de goldens? É, o primeiro, por se tratar um encontro restrito à raça. Então, esse evento, ele é restritivo à raça golden retrieve, né? De resto, além de ter o cachorro, tem um cachorro mais tranquilo, né? Que não tenha nenhum princípio de reatividade, alguma coisa em relação a isso. Não tem muita restrição, assim, mas a gente preza a boa harmonia do evento, da convivência entre eles. E quem quiser participar desse encontro, conhecer mais esse clube também dos goldens, como é que faz? A gente tem um Instagram, Clube do Golden, bem simples. E no Instagram tem um link na bio que leva ao nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo bem interativo, onde a gente troca experiência da raça, experiência do nosso cotidiano. Tudo sobre goldens, a gente conversa lá e a gente sempre marca os encontros através desse grupo também no WhatsApp, né? E a Nala faz tanto trabalho para a sociedade que já ganhou até prêmio, né, Guilherme? Isso, corretamente. Esse tempo atrás a gente ganhou um prêmio através do projeto Animais Terapeuta, na verdade, o projeto, né, que ganhou esse prêmio. E todos os animaizinhos também que participam dele. É um prêmio do Sinep ES, que é um prêmio, é um sindicato que todo ano ele faz premiações aos projetos, né, estudantes e educacionais que temos no estado inteiro. Porque o animal é, não só no projeto, que torna o ambiente muito mais lúdico, né, mas quem tem um animal sabe o que é ter um prazer, ter uma distração, ter com ele sempre em casa. Sempre ajuda a gente, até no momento que a gente está para baixo, infeliz, é uma companhia e tanto, né? Olha só a Nala, gente, ela é muito educada, adestrada. Você mesmo educou a Nala? Eu mesmo. Oito cachorros que a gente já teve na vida, a gente tem que aprender alguma coisinha, né? E, naturalmente, a gente vai trocando, assim, a experiência um com o outro. Eles pegam muito temperamento, costumes do dono, né? E só depende a gente de moldando e educando eles. Qual é a dica que você dá para uma pessoa que gostaria de ter um Golden? Olha, primeiramente, é pesquisar bastante sobre a raça. Muita gente pega por impulso, por ser uma raça muito visada, né? Mas é interessante a gente pesquisar sobre as limitações. Não só como todos os outros cachorros possíveis, já depende também de uma condição financeira ideal, porque cachorro traz engastro, assim como humanos também. Então, o fundamental, antes de tudo isso, é um cachorro de porte grande. Muitas pessoas não levam isso em consideração. Às vezes, ao invés de pegar a primeira experiência com um cachorro menor, já pega um cachorro grande. Então, isso, às vezes, interfere também no ambiente. E o Guilherme é tão apaixonado por cães que ele tem até uma rede social com dicas para quem quer passear e se divertir com os cães, é isso? Isso, corretamente. A gente tem o Guia Campixaba, que é o nosso Guia Pet Friend aqui do estado, né? O Guia nada mais começou com encontros como esse de Golden e foi abrindo oportunidades também para outras raças poderem estar sempre participando, explorando esses vários lugares bonitos que a gente tem aqui no estado, né? E com o tempo também foi virando o Guia, que hoje é o Guia Pet Friend, cadastrando os locais que vocês podem levar os cachorros, seja até restaurante que tem áreas Pet Friend, shopping, todos os locais aqui do estado inteiro que a gente vai podendo, a gente vai catalogando lá para dar uma oportunidade para quem não conhece o nosso estado ou quiser ir para algum lugar, alguma cidade, saber onde pode levar os animais que são bem-vindos, né? Chamados locais Pet Friend, né? E quem quiser pegar dicas com você e embarcar nessas viagens e aventuras, é só ir nas redes sociais. Isso, no Guia Campixaba, no Instagram. Perfeito. Obrigada, Guilherme. Isso, obrigado a vocês mais uma vez. Sensacional. E a gente fica por aqui com esse passeio hoje no sítio, com essa galera e juntando essa galera toda, todos esses cães aqui, para muita alegria e diversão.